Ela gosta de um paredão, é viciada no piseiro Só que o sistema é bruto, pega tudo de uma vez Seu compromisso já não tão no meu sistema É que o maluqueiro já tá cheio de problema Ela me olha, que sabe que eu sou foda Eu sei que você gosta do bicho de quatro rodas Na escola que você vê eu já saí formado Eu sempre tirei dez, nunca fui reprovado Você sabe ser bandida, você sabe roubar cena Você sabe que eu gosto de uma louro e uma morena Voltei, é que saudade que eu tava Com a vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro, do piseiro Voltei, é que saudade que eu tava Com a vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro, do piseiro Ela gosta do paredão, é viciada no piseiro Pra que sistema é bruto, as pega todas de uma vez Seus compromissos já não tão no meu sistema É que o maloqueiro já tá cheio de problema Ela me olha, que sabe que eu sou foda Eu sei que você gosta do bicho de quatro rodas Na escola que você vê eu já saí formado Eu sempre tirei dez, nunca fui reprovado Você sabe ser bandida, você sabe roubar cena Você sabe que eu gosto de uma louro e uma morena Voltei, é que saudade que eu tava Com a vida de solteiro, das minas da quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro, do piseiro Voltei, saudade que eu tava Com a vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro, do piseiro Voltei, saudade que eu tava Com a vida de solteiro, das minas da quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro do piseiro Voltei, saudade que eu tava Da vida de solteiro do piseiro na quebrada Voltei, tô livre, tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro do piseiro Nelson Assumento, o rei da pisadinha Já tá tudo preparado, vai começar o piseiro O paredão tá tocando, vai chegando o desmanteiro Já tá tudo preparado, vai começar o piseiro O paredão tá tocando, vai chegando o desmanteiro O sistema é bruto, vem fazendo aquisição Misturei a pisadinha com o som do pagodão E ela vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vai jogando o rabetão E ela vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vem jogando o rabetão É só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha É só sentar, é só botar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha O paredão tá tocando, o grave tá batendo E carro balançando, o couro tá comendo O paredão tá tocando, o grave tá batendo Carro balançando, o couro tá comendo E ela vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vem jogando o rabetão E elas vão no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vem jogando o rabetão É só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha É só sentar, é só botar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha Já tá tudo preparado, vai começar o piseiro O paredão tá tocando, vai ser grande o desmanteiro Tá tudo preparado, vai começar o piseiro O paredão tá tocando, vai ser grande o desmanteiro Vai que o sistema é bruto, vem fazendo aquisição Tirei a pesadinha, o som do pagodão E ela vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vai jogando o rabetão E elas vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vem jogando o rabetão É só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha É só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha E os paredão tá tocando, o grave tá batendo Tem carro balançando, o couro tá comendo E ela vai no chão, vai no chão Um dedinho na boca e vai jogando o rabetão E elas vão no chão, vão no chão Um dedinho na boca e vem jogando o rabetão É só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha É só sentada, é só botar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha É só botar, é só sentada, é só cadinha Bota com força na rabada, é só botar, é só sentar, é só cadinha Bota com força na rabada, essa novinha Bota com força na rabada, essa novinha Vai começar, vai começar Nelson, nascimento, com renda pisadinha É bom, é bom, é bola, agora que vai Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ah, 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 ah Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Ah, 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 ah Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ah, 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 ah Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Ah, 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 ah Os meus amigos já falaram que você é do rola Não rola, basta pagar uma cerveja que eu levo você embora Você vem toda sadinha querendo me enganar Essa cara de bobinha sem querer me dar, me dar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ah, 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 ah Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Ah, 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 ah Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ah, 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 ah Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Ah, 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 ah Que diferença Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Os meus amigos já falaram que você é do rola, rola Basta pagar uma cerveja que eu levo você embora Você vem toda certinha querendo me enganar Essa cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Olha a minha cara de bobinho pra em você acreditar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar E o swing continua Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ela gosta do paredão, é viciada no piseiro Só que o sistema é bruto, pega tudo de uma vez Seu compromisso já não tão no meu sistema É que o maluqueiro já tá cheio de problema Ela me olha, que sabe que eu sou foda Eu sei que você gosta do bicho de quatro rodas Na escola que se vê eu já saí formado Eu sempre tirei dez, nunca fui reprovado Cê sabe ser bandida, cê sabe roubar cena Cê sabe que eu gosto de uma louro e uma morena Voltei, quer que saudade que eu tava Da vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na rua do maluqueiro, do piseiro Voltei, quer que saudade que eu tava Da vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na rua do maluqueiro, do piseiro Ela gosta do paredão, é viciada no piseiro Pra que sistema é bruto, ela pega toda de uma vez Seus compromissos já não tão no meu sistema É que o maluqueiro já tá cheio de problema Ela me olha, que sabe que eu sou foda Eu sei que você gosta do bicho de quatro rodas Na escola que se vê eu já saí formado Eu sempre tirei dez, nunca fui reprovado Cê sabe ser bandida, cê sabe roubar cena Cê sabe que eu gosto de uma louro e uma morena Voltei, quer que saudade que eu tava Da vida de solteiro, das minas da quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na rua do maluqueiro, do piseiro Voltei, saudade que eu tava Da vida de solteiro, do piseiro na quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na rua do maluqueiro, do piseiro Voltei, saudade que eu tava Da vida de solteiro, das minas da quebrada Voltei, tô livre e tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro do piseiro Voltei, saudade que eu tava Da vida de solteiro do piseiro na quebrada Voltei, tô livre, tô solteiro Chegou na revoada o maloqueiro do piseiro Melso, nascimento, com o rei da amizadinha Olha mulher, não me mete em confusão Pega o seu carro novo pra pegar sua mulherão Olha mulher, não me mete em confusão Pega o seu carro novo pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar É aqui na internet que é pra gente conversar Eu vou montar um site pra você me acessar É aqui na internet que é pra gente conversar E quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu caranga, eu só volto de madrugada E quando eu chego em casa ela tá toda enciumada Eu pego meu caranga, eu só volto de madrugada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, te dou uma lapada Mas se você quiser, te dou uma chicotada E se você gostar, te dou uma lapada Eu disse vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Olha que vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Eu disse vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Olha que vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha E o swing Continua Vai no lábila Olha mulher, não me mete em confusão Pega o seu carro, não vou pra pegar sua mulherão Olha mulher, não me mete em confusão Pega o seu carro, não vou pra pegar sua mulherão Eu vou montar um site pra você me acessar E se você gostar, te dou uma lapada Eu disse vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Eu disse vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Eu disse vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha Olha que vai e vai Eu vou te dar uma lapadinha Pega a paticinha pra dançar na pisadinha É bola, é bola, é bola, é bola E aí vai Nelson, nascimento O rei da pisadinha Festa na roça é pra lá de bom Do samponeira que comanda o som A gente dança a moda sertaneira Tamando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada, tranca de marido Vem graçadinho, apaga o lampião Amassa com a mão, fica divertido É o mexe-mexe, todo mundo a pronta Mas no fim da conta é um beijo a beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É o mexe-mexe, todo mundo a pronta Mas no fim da conta é um beijo a beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Dança na roça é pra lá de bom Do samponeira que comanda o som A gente dança a moda sertaneira Tamando cerveja, comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada, tranca de marido Vem graçadinho, apaga o lampião Amassa com a mão, fica divertido É o mexe-mexe, todo mundo a pronta Mas no fim da conta é um beijo a beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É o mexe-mexe, todo mundo a pronta Mas no fim da conta é um beijo a beijo E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Música Hoje tem vaquejada, vou ligar meu paredão Festa no interior, é festa de um milhão Ovidinha boa, feitinha mais ou menos Todo dia é vaquejada, todo dia eu tô bebendo Faredão no talo, é tudo que elas querem Pensei no bicho bom, bicho bom só é mulher Eu gosto, eu gosto, eu gosto E tu? Eu gosto, eu gosto, eu gosto E as meninas desfilando E bota aí chapéu, feita abelha no cutiço Procurando mel, eu vou dançar com ela e ela vai dançar comigo Depois da vaquejada a gente faz amor escondido São louca pirada, louca pirada Festa no interior, pesadinha e vaquejada São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba São louca pirada, louca pirada Festa no interior, pesadinha e vaquejada São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba Hoje tem vaquejada, vou ligar meu paredão Festa no interior, é festa de um milhão Ouvirinha boa, pedinha mais ou menos Todo dia é vaquejada, todo dia eu tô bebendo Paredão no talo, é tudo o que elas querem Esse não bicho bom, bicho bom só é mulher Eu gosto, eu gosto, eu gosto E tu? Eu gosto, eu gosto, eu gosto E as meninas desfilando, se bota aí chapéu Feita abelha no cutiço, procurando mel Eu vou dançar com ela e ela vai dançar comigo Depois da vaquejada a gente faz amor fundido São louca pirada, louca pirada Festa no interior, pesadinha e vaquejada São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba São louca pirada, louca pirada Festa no interior, pesadinha e vaquejada São louca pirada, louca pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba São louca, pirada, louca, pirada Por festa no interior, pisadinha e vaquejada São louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba São louca, pirada, louca, pirada Por festa no interior, pisadinha e vaquejada São louca, pirada, louca, pirada Na frente do paredão, elas vão jogando a raba E o swing continua Ai, baby Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer Do seu mar azul Então vai acender ainda mais de tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Da minha camisa ao seu patrão Chega o suor do nosso amor Mas eu que vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ter Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra te abraçar, pra te abraçar, pra te abraçar Viajar no seu prazer Do seu mar azul Então vai acender ainda mais de tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim Nelson Nascimento Com o reino da pisadinha Com o dia que hoje é pressão Via de bagaceira A ponta tá formada Revoada e bebedeira Paredão tocada Hoje eu amanheço Virando de tudo e dente Vem dia de piseira Eu te beijar Fossei amor Porque não tem limite Barra no interior Boa, boa, boa Que as minas todas doidas Dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisa diva Que já leiu Mas tudo estourou Boa, boa, boa Que as minas todas doidas Dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e banquejada E o matuto estourou Com o dia que hoje é pressão Via de bagaceira A ponta tá formada Revoada e bebedeira Paredão tocada Rudeada de julhão Hoje eu amanheço Virando de tudo e dente É dia de piseira Eu te beijar Fazer amor Porque não tem limite Barra no interior Boa, boa, boa Que as minas todas doidas Dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e banquejada E o matuto estourou Boa, boa, boa E as minas todas doidas Dando em cima do coroa Boa, boa, boa Pisadinha e banquejada E o matuto estourou E o matuto estourou Por que as minas todas doidas As minas todas doidas Com o santo E as minas todas doida E as minas todas doidas Nelson, nascimento, o rei da pisadinha Quem disse que vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, que ficou com ela sentada Aí eu vinciei, quem disse que vaqueiro não ama, mas pra ela eu me entreguei E quando me arrastou pra cama, que ficou com ela sentada Aí eu vinciei, ou vaqueira testada, indiferenciada Capricha na sentada, capricha na sentada Ou vaqueira testada, indiferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Ou vaqueira testada, indiferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Ou vaqueira testada, indiferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama E deu aquela sentada Aí eu viciei Quem disse que vaqueiro não ama Mas pra ela me entreguei E quando me arrastou pra cama E deu aquela sentada Aí eu viciei O vaqueiro atestado E diferenciado Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro atestado E diferenciado Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro atestado E diferenciada, ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueira testada, e diferenciada, ela capricha na sentada, ela capricha na sentada E diferenciada, ela capricha na sentada